Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom pessoal, eu venho aqui para falar sobre uma vaga que é um conjunto de oportunidades, que é para uma grande empresa de telefonia, para a área técnica, que é o instalador de fibra ótica. Essa oportunidade é muito procurada, que abre pouco, e nós estamos com 100 vagas, e a entrevista será amanhã, na terça-feira, direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. O salário inicial é de R$ 1.500 no período de experiência, passando a R$ 1.800 no período efetivo. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, tenha experiência anterior, mesmo que seja a experiência mínima, e que tenha carro próprio, que a empresa quer alugar o carro e ela paga o devido aluguel. Então como é que você vai fazer? Você vai lá agora, lá no nosso site, que é o gerandovidas.com.br, tá? gerandovidas.com.br, você vai lá em vagas de hoje, tá lá, vagas de hoje, 6 de fevereiro, né, 6 de hoje, vai procurar instalador de fibra ótica, traço telefonia, traço cidade do Rio e baixada, traço 1.800 reais, traço 100 vagas, e vai fazer a sua inscrição. O encaminhamento será enviado ainda hoje, ao longo da tarde, porque a entrevista já será amanhã, ok? A entrevista já acontecerá amanhã, na terça-feira, direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Então, vai lá agora, você aí que tem o ensino médio completo, tem noções de telefonia, de instalações elétricas, e principalmente o carro próprio, que tem que ter o carro próprio ou de parente que possa emprestar, né, que eles pagam a Serrede, que é a detentora da vaga, ela paga a locação do veículo, tá bom? Então, vai lá agora, no gerandovidas.com.br, a primeira vaga lá, no vagas de hoje, e tem vagas de hoje, e faça a sua inscrição. Pessoal, uma novidade, hoje, a partir de, por volta de meia de 15, meia de 20, né, no mesmo horário que a Globo anuncia as vagas do gerandovidas, lá no RJ1, através lá do querido Edmilson Ávila, a gente vai estar ao vivo aqui, porque ele vai anunciar vagas novas lá, nós vamos falar aqui, já vai fazer a inscrição aqui na hora, a gente já fala logo quem está encaminhado. Então, a gente já vai fazer tudo ao vivo, tá bom? A partir de meia de 15, a gente já vai estar aí, ao vivo, aguardando vocês. Instalador de fibra ótica, sem vagas, sem, 1, 0, 0, sem vagas, vai lá agora, no gerandovidas.com.br, e faça a sua inscrição. Ok? Até a próxima, que Deus abençoe!